Se você quer aprender a deixar um homem louco na cama, louco, louco de tesão e louco por você, nesse vídeo eu vou te ensinar um truque simples que se você usar, vai fazer o homem ficar louco de tesão na cama por você, ok? Então vamos lá. Pra você usar esse pequeno truque, essa pequena técnica, tá? Eu vou te contar uma experiência que foi realizada que comprova que esse tipo de técnica funciona, tá? Esse estudo foi feito com pessoas comuns, onde botaram pessoas no cinema, né? Pra ver o filme de acidente de trânsito. Após sair o primeiro grupo, da primeira experiência, fizeram uma pequena pergunta. A que velocidade o carro que estava no filme ia quando tocou um no outro? Depois fizeram o experimento com mais dois grupos de pessoas. Quando os grupos saíam, eles perguntavam quanto de velocidade os carros estavam quando um bateu no outro. E no terceiro grupo trocaram uma pequena palavra de novo. Em que velocidade ia um carro quando um arrebentou o outro? Por incrível que pareça, as pessoas, elas baseavam a velocidade através da palavra que era trocada. O primeiro grupo de pessoas falou, ah, ele estava indo a 30 km por hora. Quando falavam tocou. Quando falavam bateu no outro, aumentava pra 80 km por hora. E quando falavam arrebentou, ia pra mais de 100 km por hora. Então isso comprova que quando você muda uma pequena palavra, tá? Na situação, na frase em si, faz as pessoas pensarem e imaginarem de outra forma. E como isso é levado na hora do sexo? As palavras, elas fazem o homem ter maior tesão, dependendo da palavra que você usa. Por exemplo, a palavra mete, soca e atola é totalmente diferente. Dá outro aspecto na visão do homem quando está transando com você. Entende? Então quando você muda uma palavra pequena por algo que torna algo uau, faz ele sentir muito tesão. Em certas situações. Então ao invés de você falar mete, 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 é uma coisa. É bom, dá tesão. Quando você fala soca, quando você faz aquela cara de menininha. De tipo soca, quando você é mais frágil. Ou quando você fala atola em certas situações, como por exemplo no sexo anal, faz ele sentir muito tesão. E se você não faz sexo anal, claro, você pode falar isso e mudar um pouco das palavras em diversas situações para que ele sinta tesão. Então uma pequena palavra, até quando você estiver fazendo sexo oral ou outras palavras, né? Fazem com que ele sinta muito tesão. E isso funciona. Qualquer homem sente tesão por mulheres que falam e modificam uma certa palavra para dar uma boa empolgação nele. Quando você mudar as palavras, você vai ver que muitas vezes ele vai ter um gás maior. Ele vai entrando um gás maior e você consequentemente vai sentir tesão se você gosta de uma situação mais pegada, mais firme. Essa é uma pequena técnica. Essa é uma pequena técnica. louco na cama, tá? Louco na cama. O passo a passo. No meu Instagram. Eu vou fazer uma live ao vivo, tá? Nesse final de semana. Então, aqui está o link do meu Instagram. Me segue lá. Que eu vou dizer nos stories quando sábado ou domingo e que horas vai ter a live ao vivo, né? Ao vivo a live, logicamente. Que eu vou te explicar e eu vou dar uma aula gratuita ao vivo de como deixar um homem louco na cama. E você, principalmente, eu vou responder perguntas de inscritas que estiverem lá, baseados nisso. Então, se inscreve no Instagram, segue lá e, bom, te vejo lá na aula ao vivo que eu vou transmitir. Um grande beijo e até logo. Tchau.